Música Eu queria já de cara agradecer a presença de vocês A boa vontade de você vir até aqui Participar da nossa aula Eles são alunos de filosofia Eles fazem rádio, TV e cinema Ou terceiro tema, que tem publicidade também De repente outros cursos que não são nem de comunicação Mas a disciplina de filosofia a gente trabalha Como eles vão lidar com a informação A gente trabalha com o sexismo Para aprender a lidar com a informação Cuidar das fontes Então a gente começa com o sexismo grego Depois a gente passa Eles fizeram o seminário do Carl Sagan Um livro que é sobre a aplicação do sexismo Ao que eles chamam de pseudociências Algumas religiões E aí eu peço que eles tragam pessoas Que de alguma forma se enquadrariam Nas atividades que o Sagan e o Tika A gente ouviu o outro lado da moeda Ouviu a fala de vocês E aí eles terem chance de dialogar e debater Então a ideia é que cada um de vocês Os dois convidados falam os 15 minutos E depois a gente abre para o debate Tá? Agora Então eu agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui E a gente tem inclusive a matéria de prova Relato e tudo mais E para vocês eu diria o seguinte Na hora que a gente abrir para as perguntas Quem tem preferência de perguntar é o terceiro C E abrindo para os outros terceiros que mestram Caso haja espaço Outros alunos também podem perguntar Tá bom? E como eu conheço Terceiro C, A, B De todas as turmas E B Tá? Então outra coisa que eu peço é o seguinte Qualquer manifestação exclusiva Será premiada com uma carta de advertência Direto Certo? Não vai ter a segunda Eu estou falando nisso para ficar todo mundo tranquilo Lembrar que é uma aula Não estamos na televisão Certo? É uma aula A intenção é ouvir os convidados Depois conversar com eles Certo? Eles tiveram o trabalho de vir até aqui falar com a gente Ou seja A gente só tem a agradecer a presença deles aqui Claro o recado? Tá? Bom A gente já está me encontrado Ah, sempre está mais lindo Me sinto muito bem em saber Que eu vou falar com pessoas Que pelo menos se esforçam para ser céticos Já é meio caminho a andar Os céticos Não estão à mercê de dogmas Os céticos são pessoas inteligentes Que querem sempre ver o fim de qualquer coisa Não querem não engolem abobrinhas Estão tomando por mim Então eu não quero deixar claro Que não vim aqui, por exemplo, para converter Ou para convencer ninguém Nem sequer da minha identidade Mas como ele mesmo disse Eu tenho tempo para falar Um minuto Então eu vou falar Sobre mim Sobre a minha condição E depois ficam à vontade Para perguntar o que quiser E ainda lembrando do aspecto cético Eu quero deixar bem claro também Que até em 1979 Eu era ateu e cético Depois E continuo sendo cético quanto aos dogmas Mas quanto às coisas de Deus Meu pai Eu já tenho então uma revelação Que eu não posso mais ser cético Então para que compreendam Que eu não tinha que ensinar ninguém a rezar Mas eu soube a invocar ao meu pai Por uns segundos Antes de começar a minha oratória Oh pai Eterno Inefável Deus infalível Criador do universo Das culminâncias do teu reino Do trono do teu poder Do alto do qual teus olhos temíveis Tudo descobrem Tudo bem Ilumina-me Para que eu te sirva sem equívocos Glorificando-te Hoje e sempre, oh pai Quando nas horas de íntimo desgosto O desalento te invadir a alma E as lágrimas se aflorarem os olhos Busca-me Eu sou aquele que sabe Sofrar o pranto e estandar-te as lágrimas Quando te julgares incompreendido Pelos que te circundam E vires que em torno A indiferença recrudece Acerca-te de mim Eu sou a luz Sob cujos raios se aclaram A pureza de tuas intenções E a nobreza dos teus sentimentos Quando se te extinguir o ânimo Para arrastar as vicissitudes da vida E te achares na iminência de te falecer Chama-me Eu dou a força capaz de remover as pedras Dos caminhos E sobreporte as adversidades do mundo Quando inclementes te açoitarem Os vendavais da sorte E já não souberes onde reclinar a cabeça Corre para junto de mim Eu sou o refúgio Eu sou o refúgio Em cujo seio Encontrar as varilhas para o teu corpo E tranquilidade para o teu espírito Quando te faltar a calma Te cicatriza chagas E te minorar os padecimentos Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes E perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança Vem a mim Eu sou a sinceridade Que sabe corresponder a fraqueza de tuas atitudes E a exercitura de tuas atitudes Quando a tristeza e a melancolía E acalenta os sonhos E acalenta os sonhos Quando a impiedade Sem recusar arreglar tuas faltas E experimentares a dureza do coração humano Procura-me Eu sou o perdão que te levanta o ânimo E promove a reabilitação do teu espírito Quando duvidares de tudo Até de tuas próprias convicções E o ceticismo Que avassalar a alma Recorre a mim Eu sou a crença Que te inunda de luz e entendimento E te reabilita para a conquista Da felicidade Quando já não provares A sublimidade de uma pensão sincera E te desiludires dos sentimentos Dos teus semelhantes Aproxima-te de mim Eu sou a resignação Que te ensina a olvidar A ingratidão dos homens E a esquecer A incompreensão do mundo Quando enfim quiseres saber quem sou Pergunta ao riacho que murmura Ao pássaro que canta A flor que desabrocha A estrela que cintila Ao moço que espera Ao velho que recorda Eu sou a dinâmica da vida A harmonia da natureza Chame-me amor O remédio para todos os males Que te atormentam o espírito Estende-me pois tua mão Ó alma Filha da minha alma Eu te conduzirei em uma sequência De êxtases e deslumbramentos As serenas mansões do infinito Sob a luz brilhante da eternidade Eu sou o primogênito de Deus O alfa e o ômega O começo e o fim A estrela resplanescente da manhã Meu pai e eu somos uma só coisa Eu sou a luz do mundo A verdade e a vida Eu sou o caminho Ninguém vem ao meu pai Se não por mim Antes de ser crucificado Eu disse Pela minha voz O meu rebanho me reconhecerá Voltei como havia prometido Para no cumprimento das escrituras Julgar a humanidade A instituir na terra O reino de meu pai Senhor e Deus Formalizar o belo assust Assust A minha nova e única igreja A formação de um só rebanho E um só pastor Sou Adão Que reencarnei como Noé Abrão Moisés David Etc Depois como Jesus E agora como Indre Indre é meu novo nome Indre é o nome que eu paguei Com meu sangue na cruz I-N-R-I Indre O nome que Pilatos escreveu Acima de minha cabeça Quando eu agonizava na cruz Quando custiam no meu rosto Quando me humilhavam Quando se cumpriam as escrituras Indre é o nome que custou Pobres no sangue Guardai-o em vossas cabeças E seis fortes e felizes Meus filhos Meu coração bate forte De amor por todos vós Eu sou o libertador Voltei a este mundo Para libertar o meu povo Do jugo dos falsos religiados Dos grilhões da idolatria Da fantasia e da mentira Amo a liberdade Por isso eu deixo livre Dos seres que amo Se voltam É porque me reconheceram E são meus filhos Dignos de meu Pai, Senhor e Deus Que é em mim Se não voltam É porque jamais tiveram parte comigo Se veres em mim Alguma coisa Ou ato aparentemente Faltoso e injustificável Ou erro não está em mim E se na maior Da ótica de vossa visão Em mim não pode haver erro Porque sou puro E vim ser livre E arbítrio a este mundo Só para executar A vontade do ser Supremo e perfeito Que me reenviou E quando usai julgar-me Estarei sendo julgado por ele Meu Pai, Senhor e Deus Que é em mim Bendito são os olhos Que me veem E veem quem sou Bendito são os ouvidos Que me ouvem E me reconhecem Pela minha voz Bem-aventurado Sois vós Vós que me escutais Porque eu só vos falo Que eu escuto Do meu Pai Que é o Supremo Criador Único ser incriado Único eterno Único ser digno De adoração e veneração Onisciente 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 Potente Único Senhor do Universo Que tenha em todos A minha paz Se quiser agora Fazer pergunta Que seja Depois Fica à vontade Fica à vontade Você comanda Os doutores Obrigado Fica à vontade Eu estou preparado Para ouvir Qualquer pergunta Quanto mais capriciosa Que seja Eu respondo Qualquer pergunta Se me dota Com os opiniões E se me dota Considero Que é próprio Dos jovens A curiosidade E uns Depois Quando adotam Que a idade Continua E os privilégios Que se criou E a própria Cuidado Que se dispõe Dos mistérios Da vida De Deus Então Desculpe Eu tenho dois Eu vou mandar cada um Pode Comparar A sua pessoa Com a história Que nós temos De Jesus Cristo Jesus Cristo Veio Foi batizado Aos 33 anos E teve A vida dele Em 3 anos Aos 30 Aos 30 Desculpe Em 3 anos E até chegar A morte na cruz Por que Que a sua Aparição Aqui Está durando Um tempo Tão maior Está levando Mais tempo A sociedade Está tão ruim Assim Que em 3 anos Uma oportuna Em 1º Em 3º lugar Está previsto Em Apocalipse Capítulo 1 Versículo 14 Que eu só serei Quando o meu dia de glória O dia que a humanidade toda Soubesse que eu estou na terra Os meus cabelos Estariam branco Da flor da neve Quem quiser confiá-lo Na Bíblia Na Bíblia Apocalipse 1 Versículo 14 E os meus cabelos Ainda não estão Brancos Na neve Por outro lado Quero explicar Que em cada época As coisas são diferentes Na atual conjuntura Está previsto Também na Bíblia Que eu disse Que viria para ser Rejeitada Por minha geração Mas na outra vez Foi crucificada E nesse século A minha rejeição Culminou Com a crucificação Da mídia A mídia De uma certa forma Tentou me crucificar Me impedindo de falar Me impedindo de expressar Nenhum líder Em nenhum tempo Da história da humanidade Conseguiu guiar seu povo Sem falar Então estou esperando Não tenho pressa Note bem Eu estou 42 anos Peregrinando sobre a terra Já percorro 27 países Não como um turista Mas falando ao povo Nas passas públicas Nas televisões E etc E não tenho pressa Mas eu sinto Pelos sinais Está chegando a hora Das pessoas Que as pessoas Estão começando A sentir necessidade De perguntar O que eu tenho a dizer Sobre o caos Em que está vivendo A sociedade E ainda O caos Ainda mais Em mais elevado grau Que se deslumbra Pelas Os pequenos detalhes Que vocês podem ver Pela televisão No dia a dia Então a violência A recrudescerá Tem coisas assim Que eu não vou poder falar Nesse espaço de tempo Aqui Ah, antes que eu me esqueça Quero avisar a todos Que eu respondi Cerca de 200 perguntas Na internet Então as coisas Que eu não puder responder Aqui sobre aborto Drogas Crimes Homossexualismo Tudo o que quiser Está lá na internet Porque eu sei Que o tempo Mesmo que isso Não tem Não é O tempo está calculado É me informar Então Aí o restante Agora a pergunta Está concluída Ou pode ter alguma dúvida Existem duas formas De comunicação Que a gente está vendo Assim sua Uma delas é Na hora que você está pregando Que existe uma comunicação Diferente da forma Que você está falando E aí eu Eu fiquei curioso Eu quero saber Como é que você lida Com o momento de pregar É Que existe uma caracterização Né Desse personagem Real E eu quero saber Se você lida Com isso Se você ensaia Se existe uma preparação Se você Se você estuda Não, 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 não Não, não, não Não, não Agora você está Se comunicando Comigo, né Quando você está pregando E quando você está pregando Você se fecha Como se fosse Uma performance mesmo E aí como é que você lida Com essas características Diferentes de comunicação Eu não sei se você percebesse Que antes de eu começar a falar Eu invoquei o Senhor Eu insisto em dizer Que conserve meu ceticismo Porque eu fico Mil vezes Mas eu fico Os céticos E os ateus Do que os fanáticos Escravos De qualquer Deus Vulgar que seja Então Insisto em dizer Não estou querendo Não estou querendo Convertir ninguém Mas eu Eu que conheço O Senhor Meu pai Antes de começar O oratório Eu invoco ele Então não Como é a primeira vez Não perceberam Mas na sequência Então eu falo O que ele Diz que eu tenho que falar Aí depois Terminei de falar Não tem mais o que falar Então espero Que alguém faça a pergunta Eu funciono A base de estímulo Se você me faz Pergunta Eu vou respondendo 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 Uma tarde Um dia inteiro Um mês até ele vai indo Então quer dizer Agora quando é a hora De falar Porque para eu começar A ter um coloque Convosto Eu tinha que primeiro Me apresentar Então me apresentei Mas se você me pergunta Como é que vai ser O fim do mundo Daí eu invoco o Senhor De novo Eu vou explicar Daí já da parte Do Senhor Meu pai O que eu vi Desde criança E o que eu vejo Aí depois Vêm as perguntas Daí eu Terminou a intervenção De meu pai Da invocação Aí eu respondo As perguntas Claro que sempre Dependo dele Para responder Só que na hora Da oratória Então se eu Não tiver o auxílio dele Se eu não invocar ele Eu quero deixar claro Que eu sou teodidata Eu não estudei Como voz Numa universidade Eu sou voz Na universidade Para transmitir mensagem Quando convidado Então Eu tenho Só três anos De escola Então daí Eu não teria capacidade De dar uma linguagem Mais acessível Eu não teria cacife Para falar Com pessoas estudadas Se não fosse A ajuda De meu pai Por isso que eu disse Eu sou teodidata Não sou autodidata Não sou acadêmico Não tenho nenhum Nem orgulho Nem vergonha De dizer que não fui Acadêmica Porque a minha condição É esta Vim assim ao mundo Para cumprir o que dá Inclusive Seria meio estranho Meio ridículo Se eu estivesse estudar E um dia Eu estava falando Uma televisão Aqui mesmo E aparecia De repente Por aqui O meu professor Que podia ser colega Ele diz Olha esse aí Foi meu aluno Que era meio esquisito Então por isso Meu pai já não permitiu Que eu frequentasse a academia Desde criança Tanto nesta vinda Como há dois mil anos Mesma coisa Eu sofri um processo Na justiça federal De falsidade ideológica Que se arrastou Cerca de vinte anos E quando estava sendo Claro que no final Eu fui vitorioso Quando estava sendo Inquirido pelo delegado Presidente do inquérito Ele de repente Dizia assim Você Ele disse assim Você é um Você Você Não está mentindo Você estudou psicologia Você estudou filosofia Ou sociologia E está mentindo E até que foi feito Um exame de grafologia Aí então perceberam Que eu não tenho estudo Porque eu não sei Eu não tenho A arte de escrever Eu não tenho A capacidade de escrever Como qualquer um Só para o gasto Igual que dois mil anos Quero ver se foi entendido Agora se por acaso Então quer dizer Que você se comunica Com esse sucesso Que é o meu pai No momento que você está Conversando com a gente agora Ou no momento que você está Corredor Na hora de convocar De conversar Eu me invoco com ele Aí depois Então eu passo a mensagem Aí depois Vocês me fazem a pergunta Claro Com a bênção dele Eu respondo Agora se depois Eu tiver que falar Uma outra coisa Que não era minha competência Sou Aí eu sou obrigado A invocar ele De novo Vamos supor que você Perante o fim do mundo Como eu falei Eu invoco o senhor Aí você vai perceber Que eu vou falar Assim como se fosse Um monólogo Aí eu não posso Ser interrompido E se for interrompido Aí eu não posso Mais voltar ao mesmo tempo Já aconteceu De estar falando Como ainda As vezes a pessoa As vezes a pessoa Acha que é muito Cumprido a minha Oratória Interrompe Quem está comandando Aqui não sou eu Então caso ele Ele pode me interromper A hora que quiser Só querer me interromper Eu não posso voltar ao tema Então assim Então você não está Se comunicando com a gente Quando você estava Pregando Você está se comunicando Com ele É como se eu fosse Você está pedindo o que? Eu pedi ao senhor Então quer ver como eu fiz Repito Nunca 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 É demais O pai Eterno Inefável Deus infalível Criador do universo Das culminâncias Do teu reino Do trono Do teu poder Do alto Do quadro Dos olhos temíveis Tudo descobrem Tudo vêm Ilumina-me Para que eu te sirva Sem equívocos Glorificando-te Hoje e sempre O pai A partir de então Aí eu posso falar Porque eu dependo dele Como eu disse Não estivei Eu dependo do senhor Meu pai Então é como se fosse Uma instrução Para falar Para falar Aqui tem umas perguntas E como eu disse Tudo sem ninguém Ser obrigado a crer Cada um pensa o que quiser A cabeça Deve ser livre Oi Eu queria saber Como você descobriu Que você era Primogênito de Deus E você disse Que até 1979 Você era ateu Sim Então antes O que você fazia E como Até 1979 Eu era profeta De um Deus Desconhecido Eu era ateu Isso parece paradoxal Eu comecei Minha vida pública Em 69 Dez anos Antes Minha peregrinação Com 13 anos Mas aí fui Verdureiro Padeiro Todos os trabalhos Que eu podia Para sobreviver Porque eu obedeci Uma ordem Era obrigado A mudar de cidade Constantemente Agora em 69 Iniciei A minha vida pública Na rádio Depois em 71 Na televisão Em Campo Grande Na televisão Em Paraná Na rádio Aí para frente Comecei a falar Para a Uva Até de 1979 Quando foi Obediante A ordem Que eu recebo Na minha cabeça Desde criança Eu fui Conduzido Ao jejum Em Santiago do Chile Então lá A última vez Que eu falei Na rádio Ainda Sem saber quem sou Foi na rádio Portales De Santiago do Chile No programa De Patrício Varela Era um programa Que fala sobre Esse assunto Assim Místico E daí Quando eu fui Jejuar Eu não sabia Já que eu fiz Essa pergunta Eu vou Ser o mais sucinto Possível Tem coisa que tem Às vezes Não dá para ser Muito abreviado Quando eu fui Jejuar Eu não sabia Que quando eu Vai jejuar Era a primeira vez A gente tem Quando eu vai jejuar Que tem que tomar ar Então eu fui Jejuar sem ar E estava Quando eu estava Na iminência De um processo De inanição Eu recebi Ordem De levantar Da cama Onde está Areitado E na hora Que levantei Meus braços Não me ampararam Quando caí Vocês já viram Falar em marear Marear Sabe o que é marear? E marei Porque o sangue Não subiu na cabeça Como deveria Porque eu não tomava ar Aí quando eu caí As minhas mãos Não me ampararam E caí Com o nariz No chão Como pode ver Até o olho Tem uma cicatriz Resultante Dessa queda E quando está caído No chão É que a voz Que sempre me falava Desde criança Dessa vez Falou com mais veemência As dores São necessárias O sangue É necessário Para que quando fores Reprovados Lembrares Aliás Deste momento E do sangue Que é o mesmo Que dramático Quando fosse crucificado Desde então Foi me mostrando Como se fosse Num filme O meu passado Todo Não só De dois mil anos Mas de anteriores Encarnações E até então Eu não acreditava Na minha encarnação Eu era acético Ao máximo possível Dendo aquilo Que é possível Ateu E como eu ainda Não tinha Poder sobre a carne Deus não tinha Me revelado Em minha idade Então eu vivia Vejam bem Como eu tinha Que falar por ordem Numa voz Que tinha na minha cabeça Essa mesma voz Mas eu ainda Não estava livre Do orgulho Dos sentimentos Pequenos Que o ser humano tem Então eu não dizia Para ninguém Que eu obedecia Uma ordem Eu passava Uma imagem Que eu é que sabia Que eu é que era Importante Que eu é que dizia O futuro das pessoas Por minha conta Só de 79 em diante Que ele me mostrou Que eu não existo Que sou apenas O executor De sua santa vontade E se revelou Para mim De uma forma Irrefutável Mas é muito difícil Explicar E nem quero Que vocês Qualquer universo Creia no Deus Que os homens fizeram Um dia O meu Pai Senhor Deus Há de vos revelar Que Ele Que é o Deus Que fez os homens E daí ele me falou Me mostrou Não só a minha condição De Jesus Mas me mostrou A minha condição De reptil rastejante Antes de evoluir De etapa em etapa Até chegar A macaco Até chegar A Adão Que é o primeiro homem E mostrou Me explicou Que em Gênesis Está explicado Que o homem Veio por último Então o homem É o mais antigo Quem estudou biologia Antropologia Deve saber Que deve ter visto Falar em Darwin Então Darwin Não é um teórico Como muitos pensam Darwin foi inspirado Por Deus Ele era teólogo Entre aspas Porque ele era Da linha anglicana Então ele foi formado Em teologia E veio para a América do Sul Fazer um turismo E aqui ele foi inspirado Por Deus Para interpretar Entender O mistério Da natureza Que vocês conhecerem Como teoria da evolução Mas que na verdade É a inspiração de Deus Então eu posso Até agora Segundo o meu pai Me mostrou Sou eu Posso mostrar Da parte dele Como funciona Então a verdadeira teologia Jamais colide Com a verdadeira ciência Então Porque os teólogos Chamados teólogos contemporâneos Sempre andam em choque Com a ciência Por causa da De Gênesis Por causa que Os cientistas Têm consciência Todos os que estudam Têm consciência Que não é em seis dias Que a criação Se ocorreu Ou sete E que sim milhões de anos É ali que começa A colisão Entre o cientista Sincero E honesto E o Pseudo de oro Agora Meu pai me mostrou Que não tem contradição Nem na Bíblia Em Gênesis Nem tem contradição Nas coisas de Deus Meu pai me mostrou Bom, depois eu sei Que o assunto é muito longo Vai, pode falar Esse assunto Não é para falar Mas quem me dá a pergunta Não é o que eu falei Porque se for para falar Ele está nesse terreno Nem sempre As pessoas têm Nessas amantes O senhor Quando está Falando com seu pai Diz que veio Para libertar seu povo O que o senhor tem feito Para libertar seu povo? Oxe, minha filha Eu tenho feito Um esforço muito grande Eu tenho aparecido Em todos os programas De televisão Por mais daqueles Que vêm para mim A chincalhar Para quem não me respeita Eu vou assim mesmo E vou tentar Passar a mensagem Do meu pai Eu tenho falado Nas praças públicas De todas as capitais Brasileiras E de todas as capitais De principais cidades Da América Latina Eu percorri Toda América Latina E quase toda a Europa Falaram Como nas praças públicas Eu fui expulso De alguns países É lógico Porque isso faz parte também Mas eu fiz a minha parte Agora para libertar o meu povo Para mostrar Libertar Que eu tive a consciência Que está presa A consciência Que isso trava De dogmas Então para libertar Eu terei que falar Não 10 minutos Ou uma hora Duas Eu tenho que falar muito Explicar tudo Cada coisa tem que ser explicada Cada coisa tem que ser respondida Na íntegra Conclusivamente E isso não vai ser possível Nem aqui Eu sei que não é possível Que o tempo é exíguo Na sua reencarnação Com Jesus Com certeza Passa de milagres E agora Há dois mil anos Quando me chamam Jesus Perguntaram assim Mestre e bom mestre Disseram Eu disse Eu não sou bom Meu pai é bom Ele que faz as obras Eu nunca fiz milagres Meu pai é que faz milagres E neste século Se ele não tivesse feito Vários milagres Eu não fui expulso Da Inglaterra Teria exaurido De fome Na França Porque eu fui expulso Com uma pátria E na França Eu teria morrido de fome Se o meu pai Não tivesse feito Os paralíticos franceses Andar Etc Então como podem ver Tem até registros Jornalismo Livros Que o médico Dependendo do médico De burro Então quer dizer Eu não é o que faço Nunca Nunca posso fazer nada Eu nada sei Como posso fazer Agora eu invoco o meu pai E para ele Tudo é possível Então é ele sim Eu sei que tem pessoas Principalmente porque As pessoas que estão Desacreditadas em Deus Detestam até que se param Mas não estou falando De Deus que os homens quiserem Eu estou falando Supremo Criador do Universo Que eu digo Que meu pai poderia ser revelado Então esse é um assunto Que eu sei que para entrar Detalhadamente Também demora Eu tento ser o máximo possível Dentro dos limites Que me encosto No momento Sucinto Assim Eu sei que A Moroni Ainda tem O Sayeg Mas espera aí A gente precisa dar um tempo Para o Enri descansar E fazer questões Para Como é seu nome? Mara Para a astrologia Tá? Então assim Quem tem pergunta Ainda para o Enri? Dessas que estão Com as mãos Vamos ver se a gente consegue Ser objetivo Na pergunta Todo mundo fala E depois a gente abre o espaço E se ele precisar de ajuda Eu ajudo a ele Porque senão não vai dar tempo Inclusive eu peço Como instrutor De todos Que se porventura Eu estou dando a minha resposta Se tu vês que a pessoa Já está satisfeita Porque eu como eu disse Eu falo De uma outra dimensão E onde eu vivo Não tem tempo Não tem calendário Entende? Então aí Então aí você interrompe Para isso Eu vou falar Não é por causa Não é? Obrigado Então Fala Aroni Vamos por etapas Todo mundo faz a pergunta E vamos dar espaço Para ele responder Está só no Magatê Vivemos em grupo Minha criança Muita senhora Que questiona o fato de Deus Ter que se comunicar com a gente Através de um homem Tá Só um minuto Só um minuto Você Pelo conhecimento que eu sei Está falado que Quando você voltasse na terra Existia também na terra Um anticristo Então eu queria saber Quem é o anticristo Na nossa época Ok O que ele faz a pergunta Eu nem já não posso responder Ele não dá Ele não dá Nem a pergunta Tem que fazer a pergunta Na hora eu respondo O meu cérebro está ocupadíssimo Com outras coisas O meu cérebro está super ocupado Você consegue Viz duas em duas? Viz duas em duas É mais fácil Cadê o anticristo? Cadê alguém lembra a segunda? A gente lembra o anticristo Porque o meu cérebro Veja bem Que eu tenho consciência universal Então o cérebro está ocupado Com tudo que está acontecendo No Irá No Irã Na África No mundo inteiro Eu não sou regional A gente não responde Uma é acerca do anticristo Isso A primeira que ele fez Mais bondoso Como ele prometeu E cumpriu E me reembiar aqui na terra Porque os habitantes da terra Não estão se quadrurando Com a lei de Deus E sequer conhecem a lei de Deus Porque na minha ausência De dois mil anos Os que se dizem religiosos E se dizem representantes de Cristo Criaram leis dogmáticas Criaram leis novas Ensinaram o povo de Deus A adorar estátuas No lugar de adorar Deus Etc Então ele me reenviou aqui E até para cumprir O que eu prometi Quando me chamaram Jesus Que eu voltaria Eu disse assim Quando Pedro Sobre esta pedra Edificaria a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão contra ela Como as portas do inferno Começaram a prevalecer A longa data Inquisição Venda de sacramento Etc Então meu pai me reenviou aqui Agora Podia ter enviado aqui Dois anos atrás Ou cinquenta anos atrás Cem, duzentos anos atrás Mas agora Ele sabe o porquê E ele quer deixar claro Que não precisa de intermediário Porque ele fala ao povo Aos habitantes da terra Por mil vozes Ele fala pelas pedras Pelas plantas Pelas flores Pelos pássaros Pelos animais Agora ele Eu vim aqui da parte dele Para falar aos meus filhos Aos meus descendentes A minha prole Então aí nisso Eu sou o porta-vazer Ninguém é obrigado Eu repito Muitos olharão E poucos verão Mas é para isso Que enviam o mundo E não tem outra razão De ser Eu não ganho salário Não sou candidato a nada Nunca vou ser eleito a nada Nunca vou ganhar salário Não vou conseguir Nunca bens materiais Eu vivo só para servir o Senhor O anticristo O anticristo Quanto ao anticristo É tudo aquele Que vai contra o que eu ensinei E que quando me vê blasfema Me ensina o povo de Deus O meu povo A blasfemar contra mim É o anticristo Tem o chefe dos anticristos Que tem o número 66 Escrito em seu chapéuzinho Lá em Roma E depois sem querer O que nem ninguém Mas é a verdade Isso foi feito O cálculo matemático E depois tem Os anticristos regionais Donos de igreja Xandagistas de dízimo Comerciantes de sacramento Em cada cidade Em cada cidade inventa uma estátua Depende para ser mãe de Deus Cada região de acordo com a clientela Tem uma mãe de Deus diferente É só isso Esse assunto é muito vasto Mas quem quiser For investigar na internet E em repito com a droga Não é? Ela está explicando tudo Vamos aos próximos Fala Eu vou ouvir os dois agora Fala Eu tenho mais cinco horas Para responder Aí dá Eu não tenho Deus, o senhor Proveu o ser humano De inteligência E essa mesma inteligência Está possibilitando a gente Hoje em dia Trabalhar com engenharia genética E fazer com que o ser humano Controle seu próprio destino E o futuro da sua própria vida Lívia e arbite Exatamente Como é que Deus vê Em engenharia genética A possibilidade de manipular Os seus compostos genéticos Para fazer com que o ser humano Continue atrás de forma de vida É que Deus deu A engenharia genética e troca É o Deus deu O ser humano Ao livre-arbítrio O livre-arbítrio Longe de ser uma bênção É um castigo Porque se o indivíduo usa O livre-arbítrio Faz mal uso do livre-arbítrio Ele desce da maladeira De esquizofrenia De crimes E que não tem fim Então o ideal seria Que o ser humano Devolvesse a Deus Eu vinha Ao mundo sem livre-arbítrio Eu vinha de Cristo Agora o ideal seria Que as pessoas Attingissem um grau Evolutivo de inteligência De consciência De dizer Não, eu não quero saber Livre-arbítrio Devolvo Para quem me deu E daí passaria A viver dentro da lei de Deus Mas como o homem Tem o livre-arbítrio E a ambição Cega o homem Então ele teve sim Capacidade de entender A engenharia genética Que inspirar Deus mostrou tudo Mas Deus não disse Para ele Fabricar crianças Em laboratório Deus não disse Em nenhum lugar A Bíblia está escrita E nem tão pouco Deus disse Mas também não disse Não, também não disse Não Aí no tribunal Da consciência De cada indivíduo Tem um juiz De plantar Tudo Eu resumo Para vocês Todos Meus filhos O que é pecado E espero Que com esse resumo Cada um faz O seu papo de juízo Desde que sejam Seres pensantes Porque tem bíblia Que não pensam também Desde que tem Cabeça que pensa Então daí É, tem bíblia Que não pensa Eu conheço muitos Milhares A maioria não pensa Então Então se tem A cabeça para pensar Preta atenção No que consiste Pecado E daí também Nessa frasezinha Curtinha Que eu vou dizer Também está O que não é pecado Pecado meus filhos É tudo o que fizeres Que faz mal Para ti Ou para outrem Tudo o que fizeres Que não faz mal Para ti Nem aos outros Não é pecado Pronto Então Mas disse por disse Foi Deus ou foi o homem Não Meu pai Não é do obrigado a crer Meu pai disse Essa é a síntese Da lei Agora não é do obrigado Insiste desde o início Que não obriga Ninguém a crer No que fala Mas eu falo Da parte dele Pelo que ele me ensinou E notai Que eu falo Com as palavras Que não são pronunciadas Aqui na terra Umas frases Que ninguém pode imitar Então pecado É tudo aquilo que fizeres Que faz mal Para ti Ou para outrem O que ele fizeres Não faz mal Para ti Nem aos outros Não é pecado Assim O restante É tudo barreira Feita pelos homens Para aterrorizar os homens Ah não Quanto a droga É o seguinte Por uma questão De Eu tinha uma espécie De advertência Uma alerta Na minha cabeça Muitas vezes tentaram Uma vez até com uma arma Uma pessoa tentou Me obrigar a usar a droga Quando eu era adolescente Mas se eu tinha uma coisa Dentro de mim Eu ia saindo do cinema E deveria me Calçou uma com revólver Lembro-me não Se você vai usar droga Também Ou nós vamos te matar Porque tu visse nós usando Tu vai me denunciar Eu disse Garanti para ele Me levou lá Numa quebrada No morro Tem lá Mas eu garanti para ele Que eu não ia falar Para ninguém Mas também não ia usar E não usei Porque eu tenho dentro de mim Uma lenda Que elas deterioram Deterioram Irreversivelmente O sistema neuroordinado Não é uma questão De usar uma coisa agora E depois não Usou uma vez Para sempre Os neurônios Não são renováveis Deteriorou Deteriorou para sempre Então é melhor Não usar Essa é a minha opinião Mas respeito profundamente O direito de cada um De usar no livro Vamos ter mais duas Para ele E aí nós vamos Para a questão de astrologia Ingo Naquele livro A gente encontrou mais cedo Se me deu um livro E na contracapa Fala que Você é a prova Inquestionável Da existência de Deus E da reencarnação Certo? Não é contracapa Em um dos minutos Eu não dei Foi ele que te deu Eu só queria saber Como é essa Qual é a prova Como O que consiste a prova De que eu Da reencarnação O senhor é reencarnação É o seguinte Vamos criar outra De outra Mas depois lembra Sim Eu vou me perguntar E Iris Você é reencarnação Você de certa forma Você é a projeção humana De Deus no mundo Então você é um ser humano Como todos nós Você é um ser humano Que é um animal Que depende de sentidos Depende de um espaço físico Você depende de sentidos E de todo o seu corpo Toda a sua percepção No mundo E muitas pessoas Também tem projeções E prospecções Que tem no fundo A cabeça E o inconsciente Que muitas vezes Fazem o químulo Como o senhor Tem certeza Que o que veio a você Foi a eliminação divina E não foi talvez Alguma consequência Da sua cabeça Por mais que você tenha Tá Então eu vou responder Eu vou responder Essa pergunta deles O mais perto O seu Apesar que requeriu Uma melhor Olha o seguinte A diferença entre eu E pessoas que ouvem vozes Como temos Napoleões Às esquinas Etc Que os psiquiatras Psicólogos Dizem Ah porque Quem ouve vozes Napoleões Então eu quero deixar claro A diferença é que Esses que dizem Ouvir vozes Deveras Estão Com condições Desequilíbrio Muitas vezes Tem E pode haver também Agora eu A diferença é que Eu ouço uma voz E ela diz Faz isso Eu faço aquilo E se cumpre Eu ouço Uma voz Na minha cabeça Que dizia assim Uma vez eu estava andando De automóvel De noite Não tem que dirigir ainda E essa voz Dizia assim Eu peguei Num som Dormindo o volante Às horas da noite Essa voz Dizia assim Para mim Entre a água E o poste Entre a água E o poste Eu me acordei E vi o poste E fui para a água É claro Tinha só Aquel tempinho De virar o volante E outra vez Eu estava dormindo Lá em Bovete Dentro de uma caravana Lá se chama caravana Um trailer E o meu anfitrião Que me hospedava Lá Muito gentilmente Instalou debaixo Da caravana Um sistema De aquecimento E que depois De noite Aconteceu Não sei o que lá Que aquele aquecimento Aqueceu Os passos da caravana E caiu E caiu O cobertor Lá E eu me acordei Só escutando Fogo na caravana Fogo Na caravana Para acender Uma luzinha Que tem do lado E estava Jometário Assim o cobertor E me manda Se eu não tivesse Recebido esse aviso Ter explodido O bolão de gás De embaixo E tudo Então é esta diferença Que a voz Que eu escuto Ela é uma voz Contundente E que não dá Para duvidar E as vezes Que eu duvidei Que eu não obedeci Uma forte dor Na minha cabeça Até eu obedecer Por exemplo Essa mesma voz Que eu escuto Já para completar bem Diz assim Olha Ou tu coloca Essa coroa Na tua cabeça Primeiro me deu a ordem Eu disse assim Mas como eu vou aparecer Em público Lá em Curitiba Quando eu botar Na cabeça Coroa Eu vou aparecer Em público Uma coroa Já é tão difícil Andar de túnica De sandália De uma mesca Diferente Da vestimenta Dos contemporâneos E assim Ou coloca Deu a ordem Daí não me potei Fui Passaram seis meses Eu não obedeci Essa ordem Que tinha dificuldade A resistir Começou a cair Meus cabelos Que dá para pegar Empunhados Verdade E você Entrando Olha Aí ele Se quando não colocar Essa coroa Na sua cabeça Vai perder Cabelo Vai ficar sem fio Obedece Ou não vai ter mais cabelo Aí eu mandei fazer Eu perguntei Quem vai fazer Ele mandou Apontou um serbente Pedreiro Que nunca trabalhou com arte E fez a coroa Muitos dizem que é de plástico Pode pegar para ver Que não é de plástico Tá É verdadeiro De madeira E aí coloquei No cabelo Em instantâneo Nunca mais Feio meu cabelo Então é assim A diferença entre eu E uma pessoa Como se diz um visionário Que ouve vozes É que eu Se não oferecer a voz Porque a voz do meu pai É o supremo criador E assim mesmo Que se revelou Então eu tenho consequência E os outros não Obedece ou não Tanto faz Essa é a diferença Mais Digamos assim Mais direta Eu queria escutar Uma ou duas perguntas Em astrologia Deixa ele descansar um pouco Daí a gente volta Para ele Para ela Perguntas para ela Marcelo Bruni Para ela Bruni E tem um mapa Individuado De cada pessoa Esse mapa Ele Ele fala Ele pode falar Como a pessoa vai ser Não é E Não sei Estou perguntando agora Eu não sei Ele fala o que vai ser Ele prevê alguma coisa Ele pode ter o que Assim Pode acontecer Pode nem acontecer Ou não A astrologia Ela não prevê nada Porque senão Sempre é tendencioso E nós não usaríamos A lei do narrador Ela indica O que você pode fazer Para ser bom E o que você não pode fazer E o que você vai usar ou não Agora Em cima De Esperando O que a gente volta Você ficou Não Eu achei interessante Essa explicação Porque eu só precisasse Ficar uma profissão Da exatidão Assim Matemática Da astrologia Falando sobre os planetas E logaritmos E tem toda essa coisa montada Esses conceitos montados Em cima da astrologia Que realmente são exatos Partidos da matemática Agora O que eu questiono É a base Por exemplo Você fala que uma pessoa de Vênus Tem uma preponderância A ser mais Seu símbolo solar Seja Vênus Seja regido por Vênus Um libriano Que é regido por Vênus Você fala que ele tem Uma tendência A ser mais amorosa Só que essa tendência Parte de uma interpretação Arbitrária Mitológica De que Vênus Era a deusa do amor Agora Quem disse que Vênus Tem algo a ver com amor Não, não, não Não é mitologia Não vamos entrar na mitologia E por exemplo Vênus é um planeta Vênus é um planeta Diferente de mitologia Então A gente usa a mitologia Como uma tecnologia Só que nós não somos bestiais Pelo menos não devemos ser Então aí Agora o padrúvio Os animais considerados bestiais Podem ser irracionais A maioria sabe sim Mas tem animal Eu conheço cachorro que chorou Eu conheço cachorro que sorriu O animal Como ela disse por condicionamento Não o animal obedece o adestrador Porque ele quer comer Mas como é que ele sabe que ele precisa comer Como é que ele sabe que se obedecer ele vai comer O cachorro faz cocô no tapete Ele dá uma surma nele Hoje, amanhã, três dias Depois ele não faz mais Como é que ele sabe Enfim o focinho dele lá no bocô E vê que não pode ser no tapete Eu só queria conter Porque como apresentava isso Eu tenho uma maneira de pensar Talvez o que ela falou Venha de conhecimentos acadêmicos Eu falo da parte Do que o Senhor Deus me mostrou Que o animal Antes dele evoluir para o humano Ele pensa sim E existem muitos bípedes Que ainda não estão evoluídos para ser Isso é uma coisa muito grave Devo dizer Que ainda não estão evoluídos Para ostentar a condição ou status de humano Mas por causa de falta de matrizes bestiais Para reencarnar Reencarnar um ventre de uma mulher E nasce aqui Anda no meio de vós Como se fosse um humano Mas que ainda não está evoluído Por isso que você escuta uma vez ou outra Alguém dizer Mas como é que pode Que desarmado E se faz um animal bestial Mas é Só que por causa da propriação desordenada Que consequentemente propiciou A explosão demográfica Não tem mais matrizes E consequentemente O ferimento da ecologia Que faz a extinção da ecologia Não tem mais matrizes Então uma onça Que não tem mais onde Que não tem Vai estar em extinção A raça dela Quando o espírito vai reenganar Vai reenganar Como não? Então tem uma mulher Que por sua vez está grávida E não tem um espírito aburrido Para reenganar Isso é muito profundo E muito chocante Por isso dizem Eu sou louco muitas vezes Porque eu falo umas coisas Como em todos os tempos Quando me enxergo um pouco mais Depende dos outros É louco Não vou deixar a resposta Eu quero saber como é que você pode falar Que sua doutrina é bíblica Se você for de reencarnação Como é que você pode falar Que sua doutrina é bíblica Assim? Eu falo da parte do meu pai Segundo que na bíblia Está escrito várias vezes Não para reencarnação Mas eu disse que João Batista Seria o Elias Tem vários lugares onde eu falo Ele ia te reenganar Obviamente E que Nicodemus não poderia Conhecer o reino de Deus Se não renascesse A reencarnação é sinônimo de renascimento Então porque ele já era esquilosário Velho Não tinha mais castigo Não tinha mais castidade Para assimilar o que eu falava Ele disse que ele tinha que renascer Para compreender os mistérios de Deus Ele disse por acaso eu já velho Vou entrar de volta no evento da minha mãe Eu disse que não renascer Não pode reencarna Ou renascer De novo Não nascer de novo Não pode conhecer esse mistério de Deus Então você não poderia estar usando a bíblia como exemplo Eu não estou usando a bíblia como exemplo E sim que eu tenho parte com a bíblia A bíblia é um livro de letras mortas Que só com a anuência de Deus Alguém pode encontrar os mistérios dela Porque se você for levar a bíblia ao pé da letra Você vai se tornar um fanático Vai sair por aí matando pessoas Porque está escrito na bíblia Que Jesus matou muitas pessoas E vai sair por aí estuprando filhas Porque está escrito na bíblia Porque Ló teve dois filhos com suas filhas E a bíblia tem que pedir a Deus compreensão Para depois ler ela Senão vai ser mais uma marionete Monitorada por um dono de igreja Tem que interpretar ela com a ajuda de Deus E só uma coisa E você no começo você ora e tal Fala com Deus Pede a sua passação para falar E logo depois você disse que Só depois de quarenta anos de perigo Nunca você descobriu a melhor maneira de dizer Então como é que você pode pedir a capação para Deus Deus que o Senhor Supremo te dá toda a sabedoria do falar E você tem que demorar quarenta anos a aprender a melhor maneira de dizer Não há quarenta anos Foi em mil novecentos e setenta e nove que eu destruí e fiquei sabendo quem sou Eu caminho sobre a terra trinta e dois anos Acontece que até então eu fazia as coisas sem saber quem sou E foi depois que ele me instruiu que eu tinha que orar ao Senhor Que aí eu tive mais benefícios Antes eu caminhava sem saber como uma pedra Que não sabia para onde ia terminar Agora depois do jejum em Santiago do Chile Aí tomei consciência da minha identidade E compreendi também da necessidade de orar Quando eu vou viajar Eu sempre faço minha oração para ter aquela intimidade com Deus Porque Deus é onipresente, onisciente, onipotente Ele vem tudo Só que para eu sentir-me seguro De que estou em simbiose com Ele Eu invoco Ele Para dormir bem Entende? Aí por diante Tem uma questão aqui da nossa convidada Que ela queria comprar A Bíblia A gente tem A gente se sabe assim É que eu paguei um preço muito alto por meu nome Sobre tudo que você tem de volta de teologia Que durou 20 anos quase Então agora que a Igreja Tribunal Justiça do Estado do Paraná Reconheceu oficialmente meu nome novo Ingrid Cristo Nos documentos no ano 2000 Eu isso Posso dizer A gente aprende na Bíblia Que nós tivemos Adão e Eva Sim Eles tiveram dois filhos Caim e Abel Se não existia mais nenhuma mulher Quem pulgou a terra Se a gente não podia ter um filho Interessante Aí uma coisa interessante Só que na Bíblia está escrito Que Deus Que Adão teve Vou falar dos outros filhos agora Teve um terceiro filho chamado Seth E teve outros filhos e filhas Que ninguém cita nas igrejas Mas está lá na Bíblia E aí depois Como naquele tempo não tinha código de ética Obviamente que eles se popularam Entre famílias Porque o código de ética Veio muito mais depois Muito depois E ainda até hoje é questionável Eu conheço muitos primos se casando Conheço irmãos que se casaram Sem saber que eram irmãos O código de ética Foi estabelecido muito depois E aí entra de novo naquilo que eu disse O que é pecado Tudo que fizeres mal Partiu para outro e pecado Desculpa Eu tenho que falar rapidinho Porque eu sei que o tempo está indo contra mim Então Você tem boas orelhas Cabeça que era soquinha Eu falo rapidinho Que vocês cresceram a mensagem Eu vou meditar em casa Pode falar Então Adão e Eva tiveram Mas a Bíblia está na Bíblia Tem vários filhos e filhas Tem vários filhos e filhas Inclusive Como não tinha código de ética Por que não? Por que ela não podia ter vontade Não existe o ético e a jocasta Por acaso ela não pode ter sentido vontade De ter uma casquinha com o filho dela Não se sentiu Mas o cara mais forte Pronto Porque todo o problema É uma barreira É Estou estabelecido O Gabriel Galera Gostou do filho dela Do Abel Que era mais bom Ou entrou o Sérgio E veio ser o filho E tem uma continuação E depois eu vou te ouvir lá no fundo Tá? Está numa hora com a boca Tem duas perguntas Uma delas Até continuar Sobre o assunto Bíblia A Bíblia nunca foi Não Nunca fiz não A Bíblia foi escrita pelo Senhor Todos os apóstolos E como o Senhor vai dizer que é verdade Como tudo está escrito lá Justamente É o seguinte Porque não é obrigado a crer Mas quando eu jejuei Então Deus me revelou Os mistérios da Bíblia Mas nem tudo que está lá Vem de Deus É bom que saiba Porque a Bíblia é um registro sagrado Das coisas de Deus Mas Ele permitiu Que colocassem umas lendas lá também E até umas inverdades Por exemplo Meu Pai Veja bem Meu Senhor e meu Deus Ele é o Supremo Criador O único ser incriado O único eterno O único ser digno De adoração e veneração Então Ele não pode errar Ele não erra Porque Ele é perfeito Já vou explicar onde está Um erro bíblico Gravíssimo Ele não erra Porque Ele é perfeito Porque só se arrepende Do que faz quem erra Está certo? Então lá na Bíblia está escrito Que se arrependeu De criar a humanidade Esse é um erro Bíblico Para não dizer uma mentira Também se arrependeu Do dilúvio É mentira Porque Deus não erra Depois não foi Deus Que derramou o dilúvio Sobre a terra Tá? Ele interpretou Deu ao profeta Dele a interpretar Quais seriam as consequências Dos pecados Da fornicação na época Da procriação desordenada E que veio o dilúvio Assim como também não é agora É Ele que vai destruir A bomba atômica Apenas Ele deixou Ele permitiu Que os homens Estou fazendo o maluco Do livro De construir E que vai ser Na hora certa Explodível E é inevitável Você quer completar Outra coisa? Eu quero ter uma pergunta Ele respondeu Sobre o antifício O senhor disse Que o chefe do antifício Está em Roma Com um chapeuzinho Para que ele seja Isso é um cálculo matemático Entendeu? A Bíblia está escrita Em Apocalipse Que quem tiver inteligência Calcule E no Apocalipse Está escrito O número meia meia É o número de homem E no chapeuzinho dele Está escrito lá Em código Eu nem decifrar O que ele pode ler O número meia 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 Em código Eu decifrei os números Daí Pode ler Para ir rapidinho Você sabe Que fez a pergunta Agora Qualquer um que senta lá E coloca Assume a ticionalidade Deu pra entender? Quem senta lá? Pode ler lá? É um colégachinho curtinho Aqui O número da besta É decifrado É aqui que está a sabedoria Quem tem inteligência Calcule o número da besta Porque é o número de homem Este número é meia 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 Apocalipse 13, 18 Vicários Filidei Esta Está disfarçada Na mitra do sumo pontífice Da proscrita igreja romana Declarada proscrita Pelo Altíssimo Em 28, 2, 82 Por ocasião Da instituição Da SOUST Suprema Ordem Universal Da Santíssima Trinidade Pela história completa Em ilustrações Despertador Segunda parte Somando-se os valores De todas as letras Que são algarismos romanos Obtém-se o número meia 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 É aqui então São filhos lá pra eles Que eles vão poder ver Ele pode escrever sim Na internet Na verdade é vitário Filidei E somando vai dar O que está escrito aqui Isso Que é no chapéu Que é a ver Aqui lá está escrito O número meia 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 Depois do cálculo Depois Quem quiser ver Tem na internet Mas é assim Só que nós dois Ele fez o cálculo das letras Tem o cálculo das letras Em que dá escrito E o número Deixa eu escutar Se ela não vai ficar no fundo Ela está uma hora Com a mão pra cima Já Eu gostaria de saber Eu vou fazer isso rápido A primeira É que o senhor conhece O Papa Atual Pessoalmente Qual é a reação dele Se sim Qual é a reação dele O Papa Não reconhece Esse título Porque o padre Na tradução Do italiano E do espanhol Quer dizer pai E o Papa De formação Do grego latim Outro sim Quer dizer pai E quando eu me chamava Jesus Eu disse A ninguém Chameis pai sobre a terra Porque um sou o vosso pai O que está nos céus Portanto Esses títulos São falsos Então Isso foi inventado Por Constantino E pelos sucessores dele Três séculos Quatro séculos Depois da minha crucificação Agora É óbvio Que quando eu estive em Roma Eu fui lá só Para conferir Uma sentença De extinção Dentro da Basílica E não Para ir lá Me encontrar Com alguém Que se me refere Mandei duas cartas Para ele Que estão também Na internet Estão na internet Não estão? Estão Onde eu expliquei No tempo que ele ainda Viajava pelo mundo Que tinha boa saúde Hoje me inspira piedade Eu tenho pena dele Sinceramente Porque ele está rodeado De inimigos Que querem que ele morra Para o lugar dele Ele é muito infeliz Se eu não tivesse Uma nação De poloneses Em volta dele Já tinha sido Envenenado Qual é o segundo tempo Para a pergunta Mas é óbvio que sim Até 1979 Igual que há dois mil anos Detalhe A humanidade toda Enganada Não sabe que há dois mil anos Até o jejum Eu vivi Como homem na terra Em Isaías 7 Versículo 14 Está escrito Que o Senhor disse Está lá escrito Por Isaías Por isso mesmo O Senhor Para este ginásio Uma virgem Dará luzes A um filho E se chamará Emmanuel E comerá manteiga e mela Até aprender A separar o mal do bem Comer manteiga e mela Era experimentar Os pecados do mundo Até o jejum Até que Só na véspera do jejum Que eu deixei De conhecer Os pecados do mundo Para ter podido E nesse século Também Até o jejum Eu conheci os pecados do mundo Como é que eu poderia E hoje em dia Eu olho para todos Vós Filhos meus Não é obrigado a crer Mas eu não olho Com o olhar de um homem Que avalia As formas de vossos corpos Eu olho com o amor de pai Que avalia Vossa capacidade espiritual De entender minhas palavras Homens e mulheres Para mim Todos são meus filhos Mesmo que não creiam Mesmo que repudiem Mesmo que até Me calumiem Não importa Eu vos amo A luz do meu pai Caimil Continua amando Todas as criaturas Que se movem Sobre a terra E Carolina Ah, eu queria só dizer Que não é porque Eu renunciei sexo Que eu não sabe Que saibam claramente E sim que Deus Me deu poder Sobre a carne Já não tenho As inquietudes Que é inerente Ao ser humano E o sexo em mim Ele transmuta Quando eu faço Minhas orações E até depois Das orações Pela coluna vertebral Para abastecer Meu cérebro Então Você tinha um sexo Hoje em dia Você tem olhando Eu tenho um prazer Muito maior Não dá para comparar Que a simbiose Com meu pai Depois das orações É uma coisa Que não dá para descrever É indescritível Carolina Eu quero saber se Independente da igreja Que cada um Acredita Se a mensagem De todas elas Não está maior Do que é vinculada Na mídia Tipo o pastor Não está na internet Não está na internet Como é? Eu não entendi É um pouquinho Mais alto do que possível Se a mensagem Espiritual Não tem que ser maior Porque ela está sendo Do que o pastor Hoje em dia na mídia Não seria necessário Estar o pastor Na televisão Gente na internet Não, para ele Nem eu Eu anuncio agora A internet Mas quem Me colocou na internet Não foi eu Agora me anunciou Porque de acordo Com o Boi Gót Que me impuseram Durante esses longos anos Que eu digo Quem sou Em dois continentes Então a única forma Que um épico Movimento eclético Por exemplo Que isso É um movimento De pessoas Livres pensadores Botou na internet Porque eles queriam Que o ser humano Se libertasse dos grilhões Da idolatria Dos dogmas Etc Mas não é eu Que tomei a iniciativa Isso me dá poder De não ter sido eu Porque se fosse eu Eu diminuía O meu tamanho espiritual Tudo que eu faço É alguém Nas coisas Concernantes ao mundo A mídia A comunicação É alguém que faz Que sugere E eu aceito Mesmo quando entrei Para a primeira vez Na televisão Em 71 Não fui por minha conta Eu fui empurrado Para a televisão Então É porque uma situação Que eu fiquei Uma situação lá em Campo Grande No Mato Grosso do Sul Em que ou eu ia para a televisão Ou eu ia Exaurir Porque a rádio rural Educação rural De Campo Grande Me impedeu de falar Tinha feito um contrato Me impedeu de falar Só me restou de televisão E daí eu tive Para entrar na televisão Tive que fazer uma coisa Não vou entrar em detalhes A minha mensagem é gratuita Detalhe Na minha igreja Não se cobra casamento Batismo Tudo de graça Porque eu disse Para me chamar a Jesus Dai de graça O que de graça recebesse Está escrito em Mateus 10 Versículo 8 Então na minha igreja Ninguém cobra casamento Batismo Nem chantageia O dízimo Entende? Porque eu sou contra Que um operário Sai de casa De manhã Cansado Já amanhã Cansado Trago a noite inteira No dia anterior E vai para o serviço O dia inteiro Quando a minha Chega no final Deu E tem que dar Dez Fazendo o que ganhou Para um bigarista Que se disse Pastor Que está lá Sem nem participar Do seu primeiro dia Vai você aqui Depois eu vou lá Fernanda Então eu queria saber Duas coisas Primeiro eu queria saber O significado Desses Desses Não sei Se o pastor É o sério Certo 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 E eu queria saber Também Dos seus seguidores Se eles são Como se fossem Tipo Freiras Padres Não 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 É uma ofensa Me chamar de É até uma ofensa Para eles chamarem Eu digo assim Não sentiram Porque eles são pessoas Que optaram Por seguir-me E eles Têm o livre-arbítrio deles Eles não renunciaram Não estão proibidos de nada Inclusive ao contrário No reino de Deus É proibido Proibir Eles tomaram Consciência Da lei de Deus E por tomar Consciência Da lei de Deus Das vantagens De ser vegetariano E outras coisas Mas eles foram Lentamente Evoluindo E graduando Entende? Agora quando o setor É o setor Eclesiástico Tem toda uma simbologia Está escrito em Apocalipse 5 Versículo 6 Que eu veria com o setor E está aqui o leão de Judá Leão de Judá Cordeiro de Deus Simbolizando Explicando Que o leão é o Cordeiro Num corpo só Que eu posso tanto ser Manso E falar Meigamente convosco aqui Como também o leão de Judá Meu pai pode se aflorar em mim Como em forma de cólera Quando estudiam Dos irreverentes Dos hipócritas Dos que querem Impor Na minha presença Uma mentira Eu tive entrevista Já na televisão Que alguma vez já aconteceu Quando eu estive Com o Pevelo E aqui é um bola no mundo Tudo tem um significado Uma simbologia A cruz A estrela de Davi Tudo é uma simbologia Que tem em cima do centro Eclesiástico Aqui é a divisão Da bola no mundo Equador E etc Fernanda Tem uma fila Fernanda Você Aqui não fez a prova Eu queria saber De acordo com a crença Cristã A restrição de Cristo Foi carnal Por que ele precisaria De um outro terreno O seu para montar Já que supostamente Não tem Excelente pergunta Excelente pergunta Eu sou obrigado Dar uma minúscula Com a licença do professor Aqui Uma minúscula Olhinha de história Para você compreender melhor Que Antes Muito antes Muitas décadas antes De eu Reencarnar A dois mil anos Com Jesus Foi para o céu Um deus De carne e osso Chamado Osíris Marido Da Isis Ele tinha um filho Chamado Horas Esses são os deus Pagões Que Fazem o contexto Global De folclore Da igreja Proscrita romana Então Por conta disto Que saiu Essa onda De que o Cristo Tinha que ir De carne e osso Para o céu Agora Cientificamente falando Lá no espaço Sideral A temperatura Confina 273 graus Celsius Negativos Não tem ar Para respirar Como eu poderia ir Para o céu De carne e osso E como seria Feita a viagem E eu teria ido Nula Para o céu E agora teria Voltar nu Não é Porque as minhas vestes Foram sorteadas Pelos soldados romanos Então teria ido Nula para o céu E agora teria Que voltar nu Então essa é uma mentira Das mais idiotas Que já foi plantada Na cabeça dos Que não raciocinaram Até me encontrar Porque você não tem culpa De crer nisso Enquanto não me encontrar Porque até então O cadeado do raciocínio Chamado dogma Está em vigência Mas depois que eu falo Quem não é bípede Raciocina Espera aí É verdade Como é que pode Dedicar a Deus para o céu Porque para Deus Não é possível Só que Deus Não viola a lei dele E ele mesmo disse Tu és pó Do pó Tu fostes domado E ao pó Retornarás Então ele não vai violar O que ele disse Para agradar os esquizofrênicos Ou os fabricantes Esquizofrênicos Então você não acredita Na ressurreição Não A ressurreição Foi em espírito Eu fui em espírito Para o céu E não de carne e osso Meu corpo foi devolvido Para uma terra Na internet Tem um círculo Só falando sobre isso Como é que aconteceu A ressurreição Todos os detalhes Mas dedicar a Deus para o céu É mentira Assim como também Elias não foi dedicar A Deus para o céu Como dizem Em um carro de fogo Imagina Ai quantas fantasias E as pessoas Aqueles pelo menos Que dão raciocina E levam ao pé da letra A bíblia Mesmo quando é uma fábula Porque tem muitas fábulas Na bíblia Assim como tem muitas parábolas Então não se pode levar A bíblia Como se fosse uma Entendeu Tem muitas coisas lá Na bíblia Que tem interpretado Como por exemplo Um Jonas ajoelhado Dentro de uma baleia Rezando para ver Isso é uma fábula Entendeu E na própria fábula No final da fábula Está a explicação Que ele A baleia depois Vomitou na praia Como ela poderia Vomitou na praia Se ela não Sem encalhar Uma baleia Que dá para o Jonas Se ajoelhar dentro dela E orar E ela vomitou O Jonas na praia É uma fábula Que Deus fez Mandou Inspirado a escrever Por isso que a bíblia Tem que ser interpretada Cabalisticamente Sempre com a doença de Deus Para ele mostrar O que é fábula O que é parábola E o que é a lei Porque são fragmentos da lei Você quer completar Completa Para o passado É o que é coerente Tudo que é coerente A bíblia É sagrada Sim Porque ele carrega Em seu bojo A lei de Deus Só que Juntos Deus Permitiu Que se escrevessem Muitas coisas Em parábola Em fábula Para que Só aqueles Que pedisse A inspiração dele Pudesse interpretar E o restante Saem por aí Com marionetes Escravos Donos da igreja E gritando Nas esquinas E quando encontram Inclusive Blas Venom Então Não existe Contradição Na lei de Deus Nem em Deus Só que Por exemplo Só para simplificar Rapidamente Só porque Essa pergunta É muito profunda Para levar A interpretar A bíblia Ao pedaleiro Então Há dois mil anos Quando eu falava As parábolas Tem uma parábola Que eu digo Que tinha novas Noivas Estava esperando O senhor Delas E uma delas Não tinha azeite Para acender a lámpara E as outras Tinha Então E quem Viu dizer Essa parábola Eu vou pensar Então Que tinha nove noivas Esperando O senhor Tudo isso É Personagens Que eu montava Nas minhas parábolas Para fazer A capacidade De compreender Dos meus ouvintes Se aguçar E também Tem outras parábolas Onde eu falo Por exemplo A parábola do talento Onde eu falo De dinheiro Ah tem uma outra parte Na bíblia Que eu disse assim Esses tempos Eu usei Como Para ilustrar Uma conversa minha Com uma pessoa Onde eu moro Na montanha Eu disse assim Se você tiver fé Você pega E diz para este monte Ir daqui Para o outro lado Já viram falar isso Ou não? Entendeu isso? Não, não Isso é outra coisa Se você tiver fé Você diz para este monte Aqui Ir para lá Ele vai Só que eu queria dizer Isso que a fé é importante Mas para tu fazer Uma montanha Mudar de lá Tu tem que levar um trator Tem que ter fé Em conseguir um trator Tem que ter fé Em conseguir uma comida Por trás De roupa E outra coisa A história de caminhar Sobre as águas Assim Em espírito Sim Mas não de carne e osso Entendeu? E muitas coisas Que eu estou aqui Com a missão Da parte do meu pai De explicar E de cifrar o enigma Ninguém é obrigado a crer Mas valeu Pergunta Assim Na sua Outra encarnação A sua mãe Teve assim Foi de uma importância Muito grande Cheio de simbologias Inclusive a questão Da virgindade Quero saber Nessa encarnação A respeito da sua mãe Nessa encarnação A simbologia Se inventava depois Maria Para aqueles que não sabem Ela Ficou grávida Assim Virgem Então explico Sinteticamente Rapidamente Como ela ficou grávida Para cumprir O que está nas escrituras Ela ficou grávida Assim Virgem Mas veja bem A virgindade Não era emenar E sim Da pureza Porque ela Em estado De sonambulismo Foi Digamos Fecundada Por José Que também Em estado De sonambulismo Pela divina providência Para cumprir O que estava previsto Deus não sabia Que ela era viva Que ela tinha Estava grávida Tanto é que Está por isso Que ele queria abandoná-la Então o Espírito Santo Juntou José A Maria Para estar grávida Então Aí depois Entraram Mãos De Místicos Em cima disso Agora Para concluir Quero dizer Que na Bíblia Está escrito Que Maria Teve seu momento humano De fraqueza E mandou-me prender A acusar-me Que estava louco Isso vocês nunca leram Não é? Mas está na Bíblia Trouxeram uma Bíblia aqui Não? Sim Para eles lerem Isso é bom Ilucidar Onde a Maria Mandou-me prender Sob acusação De que estava louco Foi um momento De fraqueza Eu não deixei ela Entrar no recinto Da escuta na Bíblia Porque eu sabia O que ela queria Porque quando dizia Eu sou o pão Que desde o céu Quem não comer meu corpo E não beber meu sal Porque não se salvar A pessoa Está louco Para não envergonhar a família Se você quiser ler Para eles Daqui foi para a casa De Pedro Onde concorreu de novo Tanta gente Que nem mesmo Podiam tomar alimento Quando os seus parentes Ouviram isto Foram para o prender Porque diziam Eles saliam Agora vê quem são os parentes Os parentes de Jesus Chegaram sua mãe E seus irmãos E estando fora Mandaram-nos chamar Estava sentada A roda dele Muita gente E disseram-lhe Eis que tua mãe E teus irmãos Estão lá fora E procuram-te Ele respondendo-lhe Disse Quem é minha mãe E quem são meus irmãos E olhando para os que Estavam sentados A roda de si Disse Eis minha mãe E meus irmãos Porque o que fizer A vontade de Deus Este é meu irmão Minha irmã Dá para entender Que eu não deixei entrar Porque eu sabia a intenção Essa parte nunca mostra Na missa Entendeu Porque essa parte Mostraria que mariaram Uma mulher Como qualquer outra E o restante foi inventário Os homens Para enganar os homens Então a sua mãe Hoje foi uma mulher Como qualquer outra Inclusive Uma porteira Me entregou Para um casal Que me criou Lá Está tudo no livro E na internet Também Está Eu só Deixa eu ouvir Uma questão Para A Mara Está certo Nosso encontro Só curiosário Para me situar Previsto Até que Acabar uma hora Aperte Só para saber Dá uma hora A gente encerra Então não daria Para eu Antes de terminar Não dá mais tempo Eu ia pensar Para esses jovens Falar umas coisas Como é que vai acontecer A questão nuclear Essas coisas Que estão Importantes Então as pessoas Se preocupem Então mesmo Em outra ocasião Ou então Vamos ver Pode ser A gente pode ouvir A questão Para ela E depois Suspende as questões E o senhor Eu queria saber Existe alguma relação Entre astrologia e religião Porque eu sei que A astrologia é uma Alguma relação Se elas se interferem Se elas se caminham juntas De alguma maneira Não A gente faz Muito estudo Dentro da astrologia Através da Bíblia Porque a Bíblia Ela é astrológica Ela tem lá O céu A lua E as suas revoluções Os sol E as suas revoluções Mas isso não significa Que a gente Em momento Falar algumas palavras Para a gente Que nós temos um teto Então Eu vou dar a palavra Para ele Ele fala E ele está No mundo Quem quiser falar com ele Deve ter forma De pé a pé É lá Comunica Eles podem falar com ele Depois Podem vir me visitar Em Rurifila Desde que margem De andada Eu recebo lá Não pago nada Tudo gratuito Duas palavras Marcelo Tá Duas palavras É Joana Dark Ela era Meu enviado de Deus Você era Joana Dark Era enviado de Deus Pelas obras Tu podes conhecer Cada indivíduo aqui Tudo que foi feito De bom aqui na terra Foi Deus que inspirou E tudo que foi feito De ruim De negativo Foi O maligno O espírito das trevas Que inspirou Se ela conquistou Um espaço No contexto Da humanidade Positivo É porque Deus A inspirou Senão ela não poderia Reconquistar o espaço Na história Da humanidade Entendeu Então Por exemplo Aquela inquisição Tudo aquilo ali Foi o demônio Que mandou Os espíritos astreus Não é Emmanuel não precisa Dar o nome De demônio É um espírito maligno O que é que o senhor Veio que há dois mil anos Deu essa esperança toda Para a gente sumir O que é que o senhor Dava todo esse tempo Deixou a gente entregue Para essa gentalha Eu disse que só voltaria Quando estivesse Como está agora E veja bem uma coisa E onde eu estive No tempo não conta Porque Deus não é Sua calendária Então lá onde eu estive Não faz nem um segundo Que eu fui precipitado Da onde eu vim O tempo não conta E para onde voltarei Quando terminar De cumprir minha missão Então aqui na terra Está-se sujeito A calendário Dia, mês, hora Agora no espaço Códromo No plano superior Porque Deus é eterno Na eternidade O tempo não conta Então por isso Eu prometi Que só voltaram E perguntaram Qual é o sinal Da tua vinda Me perguntaram Quais os sinais Para você ver Quando vai voltar Porque se não Podem falar de guerras Rumores de guerras Reino contra reino Tempestades Terremotos Inundações Pertilências Fomes É apenas o princípio Das dores Há quem dirá Mas guerra sempre Só que guerra Antigamente Para quem estudou História Sabe que era Para filhar A Roma Quando ficava Sentia Que os euro Estavam abaixando O nível E ela invadia Um país Para pegar A pilhar E pegar Escravos Para vender Agora na atual Contrutura Se fala em guerra Não Por questão De pilhagem E sim Porque é um espaço Físico Na terra Por questões Demográficas Então as guerras Que eu mencionei Antes São estas Que estão por vir Agora Que estão começando Os rumores Por enquanto São rumores E é disso Inclusive O palácio Levam 3, 4 minutos Porque elas Sem guardar Para falar E a gente Encerra Para o que? Para ele Pense-me Estou a júri Preciso Invocar o Senhor E então Depois só Esse minutinho Sem interrupção Ó Pai Eterno Inipável Deus Impalível Criador Do Universo Das Culminancias Do Teu Reino Do Trono Do Teu Poder Do alto Qual Teus olhos Temíveis Tudo descobrem Tudo veem Ilumina-me Para que eu Te sirva Sem equívocos Glorificando-te Hoje e sempre Ó Pai Os homens Fazendo uma lusa Do livre-arbítrio Construíram Armas destrutivas Violaram As sagradas Leis de Deus E esqueceram-se Também Dos santos Mandamentos Semearam Dessa forma Através de atos De pensamentos Catástrofes E terremotos Que acompanhados Da hecatome nuclear Culminaram Com o fim Deste mundo Ótico Menos de um milhão De pessoas Rezarão Vivas na Terra E a maioria Será constituída De mutilados Que suplicarão A morte Que em princípio Não lhes ouvirá Deus nosso Pai Único Senhor Do céu e da Terra Será glorificado Durante os próximos mil anos Não viverá um só ser humano Na Terra Que não reconheça Sua onipotência Onisciência Onipresença Todos se subterão A um processo De justa posição espiritual E permanecerão Dos santos mandamentos Um rito Dos frutos e vegetais E os frutos e vegetais Deus infelizável Deus infalível Criador do universo Santificado seja Teu nome Seja feita A Tua vontade Assim na Terra Como no céu Graças Deus te dou Deus assédio em Curitiba Formalizado pelo assunto Então agora Ele mandou rezar Um novo Pai Nosso Que eu acabei de ensinar Ninguém abriu de prêmio Mas quem quiser aprender É a oração mais forte Que existe na face da Terra E quer deixar que eu Como ateu Eu só voltei a rezar Fui educado em Irmã Tomei a primeira comunhão Depois que eu rompi Com a Irmã Logo depois da comunhão Meu confessionário Eu rompi Está ali escrito Nos livros Eu não acreditei Mais em nenhum Deus Desde que eu vi Que aquele Deus Que os homens fizeram Era falso Então eu só voltei a orar Depois que Ele Se revelou para mim E disse para mim O significado da oração Por que É necessário orar Eu sinto O meu reflexo solar Pulsar Quando eu oro O Senhor Que me avisa Que a minha oração Está chegando No destino Então tudo o que eu faço Os meus atos Meus restos Todos Eu faço Não por simbologia E sim porque Eu ouvi da parte do meu Pai Como devo proceder Ninguém é obrigado Querer mais antes De me despedir Porque o Senhor Rapidamente é uma bênção Porque alguns de vós Podem participar De receber a bênção Ninguém é obrigado Mas só porque eu me levei E ser menos de um minuto Pesso a Ele É uma bênção Para tudo Porque eu cuide aqui O meu álbum O Pai eterno Pendefável Deus impalível Criador do universo Quase culminância Do teu reino Do trono Do teu poder Do alto Dos olhos temíveis Tudo despobre Abençoe Abençoe teus filhos Con saúde Luz e justiça Que tua Que tua E tua glória E tua glória É todo Sempre Que tua glória Que tua glória É todo Que tua glória É todo Que tua glória Legenda Adriana Zanotto